Se liga rapaziada, tá rolando um evento aí no FIFA, vocês estão ligados, até mostrei no draft passado e olha só, eu tenho vários packzinhos pra abrir aqui pra ver se a gente consegue alguma cartinha pelona, né? Vocês que curtem pack opening, sempre tão pedindo, teremos pack opening sim senhor, porém já deixa o like, se inscreve no canal e vamos ver. Começando aqui, escolhi um jogador, né, que não foi nada bom, eu já pulso o do meio, vou botar o alabá pro time. Alabazinho aqui, vamos ver o que vai vir agora, temos simplesmente Fernandinho, ok, aqui não é aquelas coisas, né mano, a gente vai indo. Na esperança, já subiu um pouquinho, o Pamecano, né, o Pamecano aparece aqui, já foi um pouquinho melhor, mas será que não vai vir nada, ó, só pra vocês terem uma ideia. A gente tem vários pacotinhos aqui desses de 82 mais, bora, agora donei. Também não, eu já possuo todos, pô, só um mutantezinho, né rapaziada, um mutante já ia fazer a alegria de todo mundo. Hã, que isso, meteu o Mahrez então, o Mahrez 94, olha que carta da hora, tá, 93 de ritmo, 90 de finalização, 91 passos, 96 de condução, uma carta super apelona do Mahrez. Mas, muito bom, mano, então, obviamente, vamos escolher, ele já precisa escolher errado. Beleza, já melhorou um pouquinho, mas será que não pode melhorar ainda mais? Não, vem pra cá, Mendy. Deixa eu ver quanto falta aqui, manos. Não quero que acabe, tá tão legal, não quero que acabe, manos. Eu quero que venha cartinha boa, temos um Mahrez 94. Ai, Oscarzinho, para de aparecer. Vem pra cá, Henderson. Só precisamos de uma cartinha, tipo, muito boa, ele vai ficar muito feliz, só. É, aqui, esquece, tem até o Queline já, vou pegar o Soares. Ah, a gente vai ficar só com uma Mahrez 94, não é possível? Sérgio Ramos, 89. Em outros tempos, ele apareceu um Sérgio Ramos agora voando aqui, né, 89. Não que seja ruim, né, mas que o Sérgio Ramos já teve cartinhas muito boas. Hum, Insigne. Tá, a gente tá acabando isso aqui, manos. Ó, mais três aqui, velho, mais quatro, na verdade. É, esse aqui é o empréstimo de mutante, tá? Então vamos pegar aqui, só pra pegar mesmo o empréstimo de mutante. Ó, nem isso eu levei sorte, mano. Que isso, mano. Vou pegar o melhor, óbvio. Vamos fechar, faltam três. Bora. Ô, Black, legal, manos, ó. Dá pra montar um time da hora com os jogadores que a gente tirou. Mais dois. Vamos. Hernandes já tem, vou pegar o Areola. Vou chorar, mano. A última, a nossa última aqui. Ah, mano. Tá bom, tá bom. O melhor aqui foi o Mahrez 94 e o Sérgio Ramos 89. A gente vai guardar tudo isso aqui. Esse cara aqui vai embora mesmo. Ó, olhando agora os pacotes, mano. Eu tenho alguns pacotinhos aqui, ó. Pacote de jogadores raros com 82+, 83, Jumbo. Vamos começar pelo pior, tá? Vou começar aqui pelo pacote ouro mesmo, normalzinho. Pra ver o que vai rolar. Já pensou, mano? Veio uma cartinha super apelona nesse pacotezinho, nada a ver. Jogador do Benfica ali, alemão. E ó, veio até o vinho aqui, mano. Mais um pacotinho ouro. Vamos queimando os piores pacotes, tá? Ó, de todo mal já temos o 94 no vídeo de hoje. Que foi o Mahrez, mas a gente quer coisa melhor. Zagueiro Bastoni, não. Vê o zagueirão da Inter aí, mano. Zivei embolou também aqui. Vamos guardar tudo isso aí. Faltam dois pacotinhos ouro pra gente queimar. Vamos do EA. Mande uma carta apelona. É assim, eu fico falando isso, mas eu sei que é pedir mais carta boa nesses pacotes, né, mano? Mas é aquela coisa, né? A esperança é a última que morre. Então, assim, vai que aparece realmente uma coisa boa nesse pacotinho aqui simples? Eu ia pular dessa cadeira aqui, com certeza. Nada. Último pacotinho ouro. Veio jogador da Espanha. Vamos passar que é jogador ruim. Ruim, né? Não é que seja ruim o Rodrigo, mas vocês entenderam. Beleza. Saímos do pacotinho ouro, rapaziada. E vamos agora para o pacotinho ouro prêmio. Demos uma evoluidinha, né? Vai, Doni. Manda alguma coisa boa, Doni. Manda alguma coisa boa pra gente, por favor. Eu sou sec. Nada de bom. Sou seczinho. Não é legal, mano. Se queremos coisa melhor, a gente pode coisa melhor. Tô sentindo que vai vir coisa boa ainda hoje, tá? Melhor que uma res. Eu tô sentindo. Vamos, pacote ouro jumbo. Nossa Senhora. Esses pacotes aqui estão uma zica danada, né? Chalhado, Gloo. Que isso. Agora é o seguinte. Temos três pacotes aqui, ó. Pacote jogadores raros com 82+, 83+, e pacote ouro raro aqui normalzinho. Vamos primeiro pelo ouro raro. Nada. Nada de bom. Eita. Sai da minha frente. É, vem o Langley. É, vai embora, Langley. Vamos agora para os jogadores raros 82+. Ah, Doni. Manda alguma coisa pra gente. Opa. Opa. Oxi. Tá bom demais. Poderia ser o mutante dele, né, mano? Mas tá valendo, pô. Som seleção da semana, rapaziada. 92. Vamos ver quanto tá valendo essa cartinha aqui, se for negociável. Nem vi. Ah, não é negociável, mas olha que pacote incrível. Temos o Som, temos o Courtois, Rubem Dias. O Maguire veio aqui. Vambora. O Maguire veio, a gente já passa tudo pra lá. Ainda tem jogadores aqui repetidos, ó. Nossa, que pacote maravilhoso, mano. Que isso. Agora temos o pacote 83+. Se o 82+, foi abençoadinho, rapaziada, respira fundo e vamos comigo. 83+, bora, Doni. Faz o milagre. Opa. Ah, o Christensen, 87. Ah, mano. Ah, Doni. Vamos ver o que vem mais no pacote, mano. Alisson. Interessante. Laporte, Thiago Silva, Lazari e o Christensen, né? Também é um pacote negociável, mas foi um pacotinho bom, hein? Ainda veio pra Meccano repetir de outros jogadores. Gostei. Vamos ver o que vai vir aqui, rapaziada. Vamos abrir mais os dois, três pacotinhos desse aqui. Vamos comprar aqui com FIFA Points e vamos ver o que Doni vai botar no nosso bolso. Se botar alguma coisa, né? Oxi. Temos um Menção Honrosa ao Tote. Goretzka, vou comemorar. Gostei, pô. Gostei do nada aqui. Toma um Goretzka pra você ficar quietinho, Lucas. Ainda veio o NDD. Sérgio Ramos? Que isso, mano? Agora o pacote é negociável. Então vamos ver quanto é que tá valendo o Sérgio Ramos aqui. Se liga, manos, ó. Tá valendo uma graninha boa. 30 mil. É, nem tanto, na verdade, né? Vamos ver quanto é que tá valendo esse Goretzka também. Aproveitar que estamos aqui, né? Aí, ó. Ah, também não tá valendo tanta coisa assim, né? Não é um jogadorzinho tão hypado. Bom, já que tivemos sorte, vamos tentar de novo. Por que não, não é mesmo? Já gastamos moedinhas aqui preciosas que a Doni aí gosta tanto. Rapaz do céu, toma! Quem é o craque do futuro agora? Hum, Ferran Torres, ponta direita. Que cartinha sensacional! Mano, o pack open tá demais. Na moral. Rapaz do céu, vamos ver quanto que tá valendo esse homem aqui. Vamos lá, vamos comparar o preço. 70, não é muita grana também, né? Não tô gostando disso não. Era pra tá valendo mais. Ó, outros jogadores aqui já não foram tão bons. Vamos guardar. A gente tirou um jogador 90 e um 92 seguido. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo porque, mano, a sorte tá bizarra, né? Vamos ver se vai voltar ao normal ou não. Ah, voltou. Voltou ao normal, beleza. Ninguém de bom aqui, ó. Que beleza. Mas eu vou de novo, tá? Eu vou de novo, rapaziada. Vamos lá, vamos confiar que vai vir coisa boa. É, eu acho que a minha sorte foi embora. Cara, eu acho que eu tive muita sorte nesses dois pacotes primeiros ali mesmo, mano. Não é possível, mano. E agora não vai aparecer nada? Eu acho que a gente teve muita sorte. Vou tentar mais uma vezinha, vai. Mais uma vezinha, rapaziada. Vem comigo, pra dar sorte. Opa! Opa! Foda, hein? Poderia ser uma cartinha especial dele. Por que não, né? É, o pacote foi bem mais ou menos, ó. O Gravenbert, né? Poderia ser também o craque do futuro dele, que é uma baita carta. Olha o Douglas Luiz aí. Então, bora fazer a saideira, rapaziada. Saideirinha. Vai me custar aí, nossa, 650. Vou abrir com moeda só pra ver. Vou abrir com moeda só pra ver se tem alguma diferença ou não. Tá. Nada. Nada. Francesinho ali. Lyon. Manda pro time. Ah, a saideira vai ser agora, na verdade, mano. Saideira vai ser agora. Decidi que a saideira mesmo é agora. Então, deixa o like se você não deixou ainda. Bora lá. É o último pacote do vídeo. Vamos! Olha aí, mais uma cartinha especial. Tá, tudo bem que não é tão empolgante assim, vai. Tudo bem que não é tão empolgante assim. Eu me empolguei sozinho, mas a cartinha em si não é boa, não. Tudo bem, tudo bem. Bom, mas convenhamos, rapaziada. Foi um bom pack opening. Não consegui nenhum totes, mas veio aí uma cartinha 94 do Mahrez. Veio o Goretzka 90, veio o Sérgio Ramos. E tiramos também o Ferran Torres 92. Foi um pacotezinho aí bem da hora. E tem esse pacote prata aqui sobrando, mas vai ficar pra outro dia, né? Pacote prata ninguém liga. Ó, o draft hoje tá top, hein? Só avisando isso. Então, fiquem ligados. Draftzinho, 6 horas. Também passa no Futmeme que vai ter vídeo. Tamo junto, rapaziada. E segue no Instagram, tá? Segue lá que vocês ajudam muito. Valeu e fui.